Vinícius é judoca e sabe muito bem que antes de fazer exercícios físicos, como o aquecimento, é necessária uma alimentação balanceada, principalmente nos dias mais quentes. Antes de treinar, os jovens sempre tomam suco natural e se alimentam com um lanche de pão integral, tudo com verduras frescas para garantir a alimentação saudável e o bom desempenho na hora do treino. A gente procura sempre estar equilibrando as usagens, dando preferência tanto nos integrais, redução de sal e é isso, aí a gente treina bastante para obter os resultados. Com este calor é importante sim optar por uma alimentação balanceada e ingerir muitos líquidos, assim como faz o Vinícius. Mas será que todo mundo tem esse tipo de preocupação? Procuro mais comer, tomar bastante líquido, comer salada, não comer comida gordurosa. Eu acho que no verão a gente tem que comer coisas mais leves, porque se você abusar, acabar comendo uma coisa muito pesada, você acaba passando meio mal, então é melhor uma salada, alguma coisa do tipo. Procuro comer mais verdura, frutas. No geral não, a gente procura tomar bastante líquido. Nem sempre a gente consegue fazer isso que a gente se propõe, ter uma alimentação mais saudável, mais leve, mas a gente tenta. De acordo com esta nutricionista, neste período do ano em que as temperaturas estão mais altas, é importante dar prioridade aos vegetais crus, frutas e também aos sucos naturais, ou seja, uma alimentação mais leve. No verão a gente desidrata bastante, então os sucos naturais são melhores, hidratar com muita água e evitar sucos artificiais por causa do conteúdo de sódio presente neles. Mas os sucos de frutas é muito bem-vindo, principalmente as frutas cítricas da nossa estação agora. As carnes também podem ser consumidas, mas com moderação. Importante maneirar no sal e deixar de lado os condimentos e comidas gordurosas. Evitar as frituras e principalmente quando for comer fora, em restaurantes, saladas, que tem uma boa higienização, que é uma coisa que o pessoal procura muito agora no verão, é ingerir verduras e legumes. Mas tem que ter uma boa higienização para não causar um mal-estar depois.